Você tá mirando, tomou muito, muito zerado, muito zerado Só finalizar, Gal É, filho Que otário, velho, isso aí é babaquice Eu já tô puto É, filho Tu frieza pra sacanear, né? Não, foi sem querer, velho Foi sem querer É impossível, é impossível, Gal Era mais difícil você não acertar ele, pô Pô, ele tava com 48 de HP, velho Não tava zoado, velho Não tava, velho